O sorriso é uma das expressões mais bonitas que o ser humano pode ter. Ele embeleza qualquer pessoa, independente da sua aparência. Nos traz força e esperança. É universal e tem reflexos por toda a parte. Sorria! Mas para sorrir você precisa de dentes e gengivas saudáveis. Quem nunca apreciou um belo sorriso? Nos dias de hoje, eles são muito mais do que uma necessidade humana. Os dentes são um cartão de visita. Dente é uma estrutura dura, saliente e esbranquiçada. Composta por polpa, dentina e esmalte, que é implantada no maxilar e na mandíbula. Foi usado primariamente para a digestão mecânica de partículas de alimentos, preparando-as para serem engolidas. Os dentes são utilizados por muitos animais como um instrumento de autodefesa ou de ataque. Um adulto tem normalmente 32 dentes, 16 na mandíbula inferior e 16 na maxila superior. O dente basicamente é composto de estruturas duras, mineralizadas e quase que todo ele é de estrutura dura. É como se fosse um osso um pouquinho mais rico, principalmente no que se refere ao esmalte. Depois vem a dentina, que é um pouquinho mais macia. E depois então os tecidos vivos, que é a polpa, o complexo polpar, que é composto por um feixe vásculo nervoso. A importância dos dentes na vida do ser humano é inquestionável. Ela está intimamente relacionada à saúde da fala e da respiração, além de contribuir de forma positiva ou negativa na vida social. Com a boca e com os dentes a gente se alimenta, os dentes também participam da afonação, também participam de respiração e etc. E da composição facial. Então hoje na sociedade que a gente vive, em que o culto ao belo é uma coisa absolutamente imprescindível, eu diria que os dentes transcendem a coisa de mastigação, de saúde, etc. Eles passam agora a fazer parte da apresentação do indivíduo, que pode valer um emprego, que pode valer um relacionamento social, amoroso, alguma coisa do tipo. Então os dentes, independente de servirem para manter a vida, mantém a alegria da vida. Os dentes começam a nascer na criança aos seis meses de idade. Então, aos seis meses de idade, começam os dentes descidos, que são os dentes de leite. Depois, aos seis anos, começam a nascer os dentes permanentes, que a gente chama até de, as pessoas dizem, é o molar dos seis anos. Começa por trás, enquanto nos dentes descidos ou de leite começam a nascer os da frente, depois na dentição permanente eles começam com o uso de trás. O cuidado com os dentes deve começar durante a gravidez, no pré-natal. Ao nascer, não há dentes visíveis na boca, mas eles estão ali, escondidos nas diversas fases de desenvolvimento da arcada dentária. Na verdade, o cuidado com os dentes está muito relacionado ao cuidado com o pré-natal. Então, a alimentação da gestante, os cuidados com flúor, com vitaminas, sais minerais, etc. Durante a gestação, vão fazer com que os dentes de leite tenham uma constituição mais rígida, mais saudável. Então, desde que engravidou, a gente pode considerar que já existe uma preocupação com aquele serzinho humano que está sendo gerado, em relação a toda a constituição dele, e quanto aos dentes também. Dentes perfeitos e saudáveis na idade adulta começam a ser cultivados ainda no ventre materno. Por isso, os cuidados com a dentição devem começar antes mesmo do nascimento do bebê. Uma boa dieta durante a gravidez, atenção com a higiene bocal do recém-nascido e muito leite materno, são os ingredientes de uma criança com gengivas e dentes sadios. No nosso país, existe uma cultura da mulher se preocupar, no momento que está grávida, em tomar novas atitudes. Quando, na verdade, atitudes saudáveis deviam ser uma constante na vida de todas as pessoas, das mulheres. E das mulheres que se preparam para estar grávidas, deveria sim. O ideal seria que houvesse um período para ela dizer, vou preparar minha saúde para estar grávida. Vou ver se estou bem, fazer exames antes da gravidez, verificar se a sua saúde geral está bem. E parte disso seria fazer exames preventivos em relação à saúde bucal. Ver se está com os dentes sem cáries, verificar se os dentes estão sem cáries, verificar se não tem problemas de gengiva, se não tem nenhuma inflamação gengival. E seria uma consulta preventiva antes do momento dela pensar assim, vou ficar grávida. Na verdade, todo mundo deveria ter essa preocupação de frequentar o consultório odontológico, de seis em seis meses, realizar consultas preventivas e ter esses cuidados de higiene, higiene caseira, do seu autocuidado no dia a dia, no cotidiano, para estar sempre com os dentes, com sorriso, muito bem cuidado. Alimentação balanceada, sem muito consumo de doces, salgadinhos e chocolates, também são alguns cuidados que merecem destaque. A dieta como um todo tem uma influência enorme no aparecimento das doenças bucais em geral. E das principais doenças que acometem a boca, a dieta tem um papel muito importante. E isso é muito mais específico para a criança, então. Para a criança isso faz uma diferença muito grande. Se a gente pensar que a criança pequena, a criança pequena, a criança nos primeiros meses, ela depende exclusivamente da mãe para ser alimentada. A criança pequena, ela não tem independência para se alimentar por si só, para se alimentar sozinha, para escolher o que ela vai comer. Quem decide a hora que a criança come, o que ela come, como é o preparo, qual é a qualidade desses alimentos, a quantidade que é oferecida, a frequência que é oferecida. Tudo isso é a mãe que escolhe. Em geral é a mãe ou os cuidadores, aquelas pessoas que cuidam, que estão com a criança. Uma coisa muito importante, que às vezes os dentistas não comentam, é a importância da amamentação materna para o desenvolvimento da saúde bucal da criança. Então, o mamar faz bem para a criança como um todo. Faz bem para a saúde, traz uma defesa que vem do leite materno. Quando a criança nasce, ela não desenvolve por si só todos os anticorpos que ela precisa para se defender do meio ambiente onde ela está vivendo. Mas o leite materno, ele oferece uma quantidade de defesa, uma quantidade de anticorpos muito grande, que fazem parte da defesa própria da criança também. O contato direto com o bebê através da fala, mamadeiras, chupetas e o próprio ar do meio ambiente oferecem micro-organismos que podem trazer doenças bucais às crianças. Por isso é importante que os objetos de uso do bebê sejam extremamente limpos e a higiene bucal dos pais e pessoas que têm contato com a criança sejam rigorosos. Depois que o bebê nasce, nos primeiros meses, o interessante é que ela remove os resíduos de leite fora da cavidade oral do bebê. Pode ser utilizado uma fralda, uma ponta de fralda, umedecida em água, mas só para a limpeza externa da boquinha do bebê. Nos primeiros meses, nos quatro primeiros meses sobretudo, a boquinha do bebê é uma cavidade oral muito pequenininha, uma cavidade oral pequena, muito delicada e é importante que se evite manipulações intrabucais. Mas o leite materno é o melhor protetor, ele cria um revestimento, um revestimento cheio de anticorpos, cheio de imunoglobulinas, que vão promover a defesa da boquinha desse bebê. Então ela cria um revestimento em toda a linguinha, em toda a bochecha, em toda a cavidade bucal, nas gengivas ainda precoces do bebê. Então o leite materno é o melhor promotor de saúde bucal do bebê. Não deve ser removido. Então após a mamada, limpar por fora. O de dentro a gente não limpa. Quando aparecer os primeiros dentes, aí sim. Aí está indicada a limpeza para eliminar o excesso de leite que possa formar um resíduo em torno dos dentes de leite recém-nascidos. Então esses dentes recém-nascidos de leite precisam ser limpos um quanto antes. Nasceu ou apareceu a pontinha de um dente, a mãe pode fazer a higiene bucal intrabucal, de dentro da boquinha do bebê. Pode utilizar para isso uma ponta de fralda umedecida em água para remover o excesso do leite. E hoje a gente encontra em grandes mercados ou em grandes drogarias, o que a gente chama de dedeiras. Então as dedeiras são feitas desse silicone macio, tem cerdas extremamente macias e uma dedeira pode ser utilizada para limpar vários dentes do bebê ou mesmo para massagear a gengiva do bebê na fase de erupção dos dentes de leite. O interessante é isso, que pode ser usado para limpar dedeiras e também assim que a mãe tiver possibilidade e a criança perceber que a criança tem aceitação, a gente pode usar escovas infantis. Então existem escovas que são usadas para os primeiros meses de vida da criança, para o primeiro ano de vida. Então hoje em dia não é difícil você encontrar em mercados, não é difícil encontrar em grandes drogarias, naquela parte de produtos para a higiene infantil, escovas ou cremes dentais que fazem parte, que são indicadas para crianças de um ano a três anos, ou de três a cinco anos. Existem escovas e cremes dentais indicados para cada faixa etária. A questão do uso da chupeta sempre gera muita polêmica. Alguns dentistas acreditam que ela seja responsável pela deformação da arcada dentária. Outros defendem o uso do objeto como forma de entreter a criança e fazer com que ela sintam pouco menos a falta da mãe. As chupetas é uma história, é uma outra história, é um debate entre pediatras, entre odontopediatras, a questão de se usa ou não chupeta. Se você for pegar as pesquisas que estão na literatura, existe um grande debate para isso. E nos últimos anos, a chupeta e a mamadeira têm sido cada vez mais contestadas. O que eu acredito é que existe um contexto social onde a criança pode ser beneficiada ou pode ser prejudicada pelo uso da chupeta e da mamadeira. A chupeta às vezes é um aliado da mãe para complementar a necessidade de sugar que todo bebê humano tem no primeiro ano de vida. Então, é aquela fase oral, ele tem necessidade de sugar. Então, ele precisa complementar a sucção, a sua necessidade de sugar, o exercício de sugar com chupeta. O interessante é que a mãe ofereça a chupeta para a criança no momento que a criança está irritada, que ela está sonolenta, que ela está chorosa. Então, põe a chupeta na boquinha da criança e coloca na cama para dormir. A criança acabou de dormir, adormeceu. A mãe vai com cuidado, retira lentamente, com delicadeza, a chupeta da boca da criança para que a criança, então, possa dormir sem a chupeta na boca. A doença que mais leva as crianças pela primeira vez ao dentista ainda são as cáries. Segundo pesquisas, nos últimos anos, houve um declínio considerável no número de jovens com o problema. Mesmo com essa diminuição, a dentista diverte os perigos da cárie na infância. Mas ainda existem muitos grupos de crianças que estão expostas a um risco maior de cárie e que ainda realmente são acometidas pela doença, às vezes, de uma forma muito grave. Então, uma das manifestações da cárie mais precoce é a cárie associada ao aleitamento noturno. Então, quando a mãe oferece para a criança pequena leite durante a noite, no meio da noite, então, a criança chorou, a mãe prepara uma mamadeira, na maioria das vezes com conteúdo açucarado. Então, é leite, leite achocolatado, leite com farináceo, leite com açúcar, e a mãe prepara uma mamadeira açucarada e leva no bercinho para a criança mamar, para ela adormecer. Só que a criança mama, adormece e guarda na boca um resíduo de leite açucarado. O que as mães devem fazer? Evitar. Isso não pode acontecer. A última mamadeira oferecida antes de dormir deve ser seguida de uma excelente escovação. Então, após as refeições principais, a mãe deve construir o hábito de escovar os dentes, mesmo da criança pequenininha. Mamou, as mães em geral, crianças pequenas, jantam, e antes de dormir as mães oferecem uma mamadeira. Após essa última mamadeira, as crianças devem receber do pai, da mãe, ou de quem está cuidando, uma excelente escovação. Escove os dentes da criança pelo menos três vezes ao dia, principalmente após o café da manhã e antes de ir dormir. Utilize uma escova macia indicada para a idade dela, para limpar dentes e gengivas. E nunca se esqueça, o dentista é seu parceiro. Faça um check-up de seis em seis meses. Então, o quanto antes, no primeiro ano de vida, no nascer dos dentes da criança, a mãe deve levar a criança ao dentista. para aprender como se escova os dentes, para aprender como controlar a dieta e os cuidados de dieta que ela deve ter com o seu filho para que não tenha cárie. Então, o quanto antes, melhor. Para chegar à condição de universidade, uma instituição de ensino tem que trilhar um longo caminho. Depois de elevada essa condição, deve dedicar-se, além de um ensino de altíssima qualidade, a grandes investimentos em pesquisas. pesquisas que possam mudar o rumo da história. É exatamente isso que a Universidade Guarulhos, a nossa UNG, vem fazendo nos últimos 36 anos. UNG, sua universidade, sua carreira. Que efeitos a alimentação pode trazer à saúde bucal? Como deve ser a escovação correta e quantas vezes o uso do fio dental se faz necessário? Essas e outras dúvidas comuns, você confere agora. Além de influenciar a saúde geral, a alimentação adequada é requisito básico para a manutenção de dentes e gengivas saudáveis. Eu diria que os cuidados com os dentes dizem respeito aos cuidados com o corpo humano como um sistema inteiro. Então, a boa alimentação, a alimentação regrada, a escolha de alimentos que sejam nutritivos, a escolha de alimentos que sejam menos fermentáveis, isso é muito importante. Uma alimentação balanceada dá aos tecidos da gengiva e dos dentes os nutrientes e minerais de que necessitam para permanecerem fortes e resistentes a infecções que podem levar à gengivite. Além disso, os alimentos fibrosos, como verduras e frutas, ajudam na limpeza. E os alimentos moles e pegajosos tendem a ficar presos entre os dentes, produzindo mais placa bacteriana. Quando você consome alimentos e bebidas que contêm açúcar e amido, as bactérias da placa produzem ácidos que atacam seus dentes durante 20 minutos ou mais. Para reduzir o dano ao esmalte dos dentes, limite o consumo de alimentos e bebidas entre as principais refeições. E quando isso acontecer, escolha alimentos nutritivos, como queijo, verduras cruas, iogurte natural, frutas, cereais com leite e suco sem açúcar. Os avanços da medicina, as pessoas conseguiram ter, viver mais tempo e com qualidade. Então hoje a gente tem uma longevidade maior. As pessoas têm 70, 80 anos e eventualmente com dentes na boca. O que acontece? Assim como no recém-nascido, na criança, no adulto pleno, a higiene, a seleção de alimentos e os cuidados com o dentista devem ser tomados durante toda a vida. No idoso, a coisa fica de uma forma um pouquinho mais, eu diria, diferenciada no sentido que a medicina, para poder dar uma longevidade maior, uma qualidade de vida maior, usa medicamentos que mantêm as pessoas com uma saúde por mais tempo. Para manter dentes saudáveis a vida toda, os cuidados com a higienização devem ser regrados e intensos. A remoção correta dos dentes deve estar direcionada para a remoção de placa bacteriana. Então a placa bacteriana é uma colônia de bactérias que se formam na superfície do dente e não só naquela área do dente em que a gente vê, mas também na região do dente que fica embaixo da gengiva. Entre o dente e a gengiva existe um sulco, que é o sulco gengival. Dentro desse sulco gengival também acumulam bactérias e essas bactérias também são nocivas. Então a escovação deve ser de toda a coroa do dente incluindo essa porção que fica sub-gengival. A escova ideal deve ser a escova que tem acesso à sua boca. Então assim, a escova não deve ser muito dura para não ter o efeito de abrasão. A escova deve ser média ou macia para que ela não machuque os tecidos gengivais e para que ela não tenha abrasão na estrutura dental. De uma forma geral, o mercado hoje é muito competitivo e as escovas têm mais ou menos a mesma característica e são todas elas na maior parte de boa qualidade. Então, a escova, o principal da escova, escolha uma escova que caiba na sua boca, que consiga escovar todos os cantinhos da sua boca. Essa é a orientação principal. Não adianta você fazer força para escovar. Você precisa ter o jeito para escovar. É a forma como você usa escova e não a força que você implica na escovação. Então, o que acontece? Se você faz muita força, você acaba ferindo a margem gengival, você pode ter um estímulo à retração gengival e você pode ter também abrasão do dente. Então, a escovação deve ser suave e eficiente, sem se colocar força. À medida em que você faz a escovação sem muita força, é possível que ela dure um pouquinho mais, mas isso é muito pessoal. Cada um tem um jeito e tem gente que gosta de ficar trocando toda hora. O que é importante na hora da escova? O que é legal que a gente observe? A escova deve estar protegida. Se você guarda ela no banheiro, guarde ela sequinha, guarde ela num lugar protegido, tá? Porque senão ela fica exposta ao ambiente e fica recebendo impurezas, pó, bactérias, etc. Você imagina, por exemplo, a escova em cima da pia, as pessoas lavando a mão, aquelas gotículas com sujeira em suspensão caindo em cima da escova. Aí você vai e dá descarga no vaso sanitário. Você não fechou a tampa do vaso sanitário e sobe um aerosol de impurezas, de bactérias, etc. Isso tudo vai cair em cima da sua escova. Então a escova tem que estar acondicionada ou estar protegida do meio ambiente e sequinha. Existem os antissépticos que realmente funcionam. Mas na verdade eu diria que assim, existe uma indicação para isso, existe um porquê e quando e em quem usar. Não é uma coisa que a gente deve sair comprando e usando. Até porque, na maior parte das vezes, isso é meio medicamentoso. Não tem muita necessidade. Porque todo o segredo da higiene bucal reside na mecânica da escovação e do uso do fio dental. Então não é uma coisa química. Não é a química que vai deixar os seus dentes limpos. O que vai deixar os seus dentes limpos é o ato mecânico da escovação. Então, o que é ruim, ao meu ver, dessas soluções que tem no mercado é que às vezes as pessoas fazem uso dessas soluções antes da escovação, por exemplo, e como existe um sabor que lembra limpeza ou que induz a uma sensação de limpeza, a pessoa se satisfaz com o sabor e esquece de escovar direito, deixe a escova de lado ou abrevia o tempo da escovação. A escova tem acesso às faces, principalmente às faces que estão de frente para ela. Quer dizer, o meio dos dentes, entre um dente e outro, não tem acesso a cerdas da escova dental. Então, ela consegue entrar até um limite e depois ela não consegue mais. Depois desse limite, quem vai ajudar é o fio dental. Então, o fio dental deveria estar presente em toda a escovação. E eu até brinco, eu digo que o fio dental deve ser usado antes até da escova. Por quê? Porque a pessoa pega a escova e a pasta e escova. A mesma coisa que eu disse das soluções de uso oral, a pasta ou as pastas hoje têm um sabor agradável que dão a sensação de limpeza. E aí, o cara vai, escova o dente, a pasta dá um gostinho de limpeza, ele deixa o fio dental de lado e se satisfaz com aquela escovação. E ela não é plena, ela não serve para remover tudo o que precisa. Então, é assim, acho que é até mais legal, você usa o fio antes e aí depois você escova. Uma, porque você não fica com a falsa sensação de que está limpo antes de estar realmente. E outra, que você não esquece do fio, porque ele vem sempre antes. E tem aquela coisa de, ah, esqueci do fio, mas aí você já escovou e vai embora e esquece de fazer. Doutor Sérgio nos conta como fazer para ensinar as crianças a importância de uma escovação diária e correta. Eu acho que uma forma legal é você entrar no mundo da criança. Eu acho que tudo com a criança a gente precisa descer do degrau, do patamar de adulto da gente e voltar ao mundo da criança, chegar ao mundo onde ela tem a compreensão. Então, eu acho que é legal você ilustrar, dizer que tem bichinho, que esse bichinho pode machucar o dentinho dela, que o dentinho vai ficar feio, que depois ela vai ficar com mau hálito. Sabe, sempre configurações usando bichinhos, usando coisas que ela possa entender. Não adianta você ensinar uma técnica de escovação para uma criança porque ela não sabe nem para que serve. Agora, você criar o hábito da escovação é importante, você fazer ela sentir que aquilo é saudável e que vai manter os bichinhos fora da boca e que ela vai ter mais saúde por causa disso, que os dentinhos vão ficar mais bonitos, é muito mais interessante. Na maioria das vezes, as pessoas escovam os dentes de maneira incorreta. Além de não contribuir para uma higienização satisfatória, ainda pode causar ferimentos na gengiva. Você olhar direitinho, nesse modelo, que é um modelo ilustrativo, você vê que tem os dentinhos, tem a gengiva e existe um suco entre gengiva e dente. Isso é o que acontece na boca das pessoas. Todo mundo tem esse suco. Alguns um pouquinho mais profundo, outros um pouquinho mais rasos. Mas existe esse suco em todos os dentes, ao redor de todos os dentes. E no interior desse suco também vão se agregando bactérias. Existe placa bacteriana e precisa remover. Então, como é legal a gente usar a escova? Eu acho que é assim, legal usar a escova você dividindo a boca em grupos de dois ou de três dentes. E ao invés de você pegar e fazer uma escovação horizontal, você fazer uma escovação circular, se limitando a esse grupo de dois ou três dentes que você selecionou. Então, você vai e escova com as cerdas inclinadas para a gengiva em 45 graus, em movimentos circulares, curtos e contínuos. E aí você vai, escova esse grupo de dentes que você selecionou, passa para o outro grupo de dentes que você selecionou e assim você vai indo. Faz toda a parte externa, a parte onde os dentes possuem a plataforma de mastigação e na parte interna também. Quando chega aqui na frente, não adianta você querer entrar com a escova assim. ela não faz a curva. Então, na região anterior, nos dentes inferiores e nos dentes superiores, a escova entra de pé. Praticamente, escovando de dente a dente. E é legal que a gente sinta as cerdas da escova entrando no suco gengival para poder limpar. Então, se eu preciso sentir essas cerdas entrar no suco gengival, significa que eu tenho que sentir que eu estou realmente limpando, mas que eu não estou me machucando. Então, eu não vou usar uma escova dura e eu não vou fazer força, porque não é a dureza da escova ou a força que eu vou imprimir nessa escova que vai limpar. É a forma como eu vou usar. Tá? Então, embaixo assim, em cima a mesma coisa. A escova quando entra aqui na frente é praticamente dente a dente. e sempre em grupos de dois ou três dentes que fica mais fácil. O legal é que a gente tenha o hábito de ter uma sequência lógica. Porque aí você nunca esquece, você não pula a nenhum lado. Muitas vezes as pessoas não conseguem escovar os últimos dentes. Por quê? Porque quando você abre, aqui está a bochecha, quando você abre a boca, a bochecha se estica e se fecha. Então, ela impede que a escova entre nesse espaço. Então, a dica qual é? Fecha a boca que a bochecha vai ficar frouxinha. Tá? E aí ela permite que a sua escova entre até lá atrás. A língua é como um tecido de veludo, assim, cheio de papilinha. E no meio dessas papilinhas se acumulam bactérias e eventualmente restos alimentares. Micro, né? Então, é legal que se escove a língua. Existem limpadores de língua específicos para isso, que é interessante que seja usado. Tá? Mas essa escovação plena, total, completa, tem que ser pelo menos antes de dormir. Então, quando a gente dorme, o fluxo salivar diminui, diminui também esse efeito da saliva para ajudar na limpeza. Tá? Então, na hora de dormir é a hora que a gente tem que limpar e não mexer mais. Não tem essa de escovar o dente, passar o fio e aí vai tomar um copo de leite ou vai tomar um copo de leite com chocolate ou qualquer coisa do tipo. Aí vai dormir e não mexe mais. Antigamente, tinha muita figura do engraxate. Tá? O engraxate era um menino ou alguém que pegava uma flanela, ele passava a graxa no seu sapato e depois ele pegava uma flanela, dá pra você pegar aqui? Ele pegava a flanela e abraçava o seu sapato de sola a sola. Por que que ele fazia isso? Ele fazia isso porque a cada movimento ele conseguia limpar toda essa superfície. Tá? Em vez dele fazer assim, depois ele fazer assim e depois ele fazer assim, ele abraçava o sapato de sola a sola e fazia o movimento. Então, num único movimento, ele conseguia limpar toda a superfície. O fio dental é mais ou menos assim. A gente usa o fio dental entre os dentes de forma que ele deve entrar abraçado pra que a cada movimento ele limpe toda essa superfície. E não assim. Ele nunca entra reto. Porque se ele entrar reto, ele vai acabar te machucando a gengiva. tá? Então, o fio dental entra abraçado num movimento de vai e vem ele vai, desce, ele entra dentro do sulco gengival. Se ele tiver abraçado no dente, ele não machuca. Ele consegue entrar dentro do sulco gengival e não machucar. Se ele tiver reto assim, ele vai machucar. Então, você limpa desse lado, corre aquele pedaço que você limpou, pega um pedaço limpo e limpa do outro lado abraçado também. Num dente de traga. Ele entra abraçado, ele vai até lá embaixo, o movimento de vai e vem. Então, olha, assim eu limpei essa face aqui. Agora, eu vou limpar essa face do lado de cá. Tá? Mas sempre indo até lá embaixo e voltando com ele. Agora que você já sabe como escovar os dentes corretamente, siga sempre essas instruções. E não se esqueça, o dentista é seu amigo. Só ele saberá indicar o que é melhor para o seu sorriso. O nosso programa fica por aqui. Semana que vem temos um novo encontro marcado. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri